Flora é a protetora das plantas, consegue comunicar com as plantas e tem o poder de fazer crescer todas as plantas. O Capitão Mundo tem o poder da sensibilização ambiental, tem o poder de semear ideias que protegem o mundo. A Maralis é a protetora da fauna. Com a flor encantada, tem o poder de curar todos os seres vivos ao seu redor. Super Negral é o protetor dos habitats. Quando toca a sua gaita de foles, a música protege todo o habitat. Sabias que a lampreia é um animal aquático e migrador anádromo? Ciclóstomo e anádromo são adjetivos estranhos que talvez nunca tinhas ouvido falar. Ciclóstomo são os animais aquáticos com boca circular e desprovidos de mandíbulas. A sua boca não pode fechar. Migrador anádromo são animais aquáticos em que a sua vida adulta decorre no mar, subindo os rios para se reproduzir. E tu, já tinhas ouvido falar da lampreia? Música 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 Obrigado.